Balança o saco Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, volta e meia no salão Balança o saco, balança o saco, balança o saco de confeta e serpentina Eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo nas cordas do violão Eu vou cair de língua, eu vou cair de língua, eu vou cair de língua no sorvete de limão Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, volta e meia no salão Balança o saco, balança o saco, balança o saco de confeta e serpentina Eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo nas cordas do violão Eu vou cair de língua, eu vou cair de língua, eu vou cair de língua no sorvete de limão Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, volta e meia no salão Balança o saco, balança o saco, balança o saco de confeta e serpentina Eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo nas cordas do violão Eu vou cair de língua, eu vou cair de língua, eu vou cair de língua no sorvete de limão Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, tá todo mundo dando, volta e meia no salão Ai, 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 ai Legenda Adriana Zanotto